Bem vindos a mais um chamado pré especial no programa de hoje eu vou falar sobre o segundo volume de Deadwood Dick pois é isso aqui entrou no catarse no começo de fevereiro ele nem foi para pré-venda então eu meio que perdi o time não sabia que tinha sido lançado aí aproveitei uma promoção aquela que teve no final de fevereiro compre 4 pag 3 o mais barato sai de graça então aproveitei para completar algumas coleções comprei da de hoje comprei é mister no mister no revolution número 1 na revolução número 1 que já comentei aqui no canal mas com as edições italianas agora comprei edição nacional e com comprei chambara que futuramente vai ter vídeo no canal também também estava louco para mim para ler eu tenho só a primeira parte de chambara em italiano que ela saiu na lei história número 2 se eu não me engano e seria só a metade da revista outra metade saiu acho que na edição número 12 13 alguma coisa assim e eu não tinha agora eu tenho ela completa pela edição da paninha mas enfim esse vídeo é para falar sobre Deadwood Dick segundo o volume com os roteiros do maurício colombo e a arte do pasquale frisenda o texto ou o argumento principal é do joe 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 lansdale um americano na verdade ele lançou um livro sobre esse baseado em eventos reais um personagem histórico da do velho oeste norte americano um cowboy negro e todas as suas desventuras por essa época que se agora a gente sofre com preconceito e racismo naquela época também era bastante complicado falar que é mais foi pós escravidão a gente tem o sul completamente ainda na verdade se servindo de escravos meio que na informalidade meio que na ilegalidade mas um negro no sul dos estados unidos ou mesmo no brasil também sofre com preconceito sofre com racismo então trazer esses paralelos entre nossas épocas é uma das piores coisas porque a gente vê que não não melhoramos em quase nada talvez agora nós escondemos um pouco mais mas enfim Deadwood Dick entre texas e o inferno aqui a gente tem as edições número 3 e 4 da mensal que foi lançada na itália naquele formatinho italiano no mesmo no mesmo tamanho do do mister no revolução na revolution do selo da verdade tem as edições ainda 5 6 e 7 para sair no brasil provavelmente em um encadernado só maior e provavelmente e na verdade é com certeza mais caro fechando a história do personagem mas aqui a gente tá bem no meio da sua história que eu achei essa segunda edição mais pesada do que a primeira os o tanto colombo contra o lansdale ou mesmo frisenda eles mergulham muito mais no racismo da sociedade norte americana do que na primeira edição que já foi bastante explorado obviamente mas essa segunda eu acho que me pegou bem mais na me deu uma rasteira muito maior olha um pouco da arte é uma história bem 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 interessante como eu disse foi lançada setembro e outubro de 2018 e a gente continua acompanhando as aventuras as andanças desse cowboy é engraçado que as diferenças com o western mais clássico ela é muito claro embora a gente tenha situações bastante semelhantes e confrontos bastante próprios desse né do desse desse período ou desse período narrativo nesse período de gênero narrativo norte americano as por se tratar de um protagonista negro e esse racismo acompanhando o herói a cada novo encontro que ele tem os clichês né do gênero eles acabam mostrando muito mais ou pelo menos me passa muito mais a sensação de bastidores um ambiente muito mais podre deplorável tá por trás das câmeras um uma coisa mais suja onde o execrável é completamente escondido do que a gente tem normalmente nas nas revistas ou nos livros nos filmes de faroeste mesmo o faroeste espaguete que é mais sujo que existe que não é mais branco e preto como o clássico dos anos 50 nos estados unidos aqui a coisa muito mais muito mais complexa por causa do protagonista tanto o western como o western revisionista eles tratam muito pouco da presença ou do protagonismo negro nas histórias tem alguns casos como de ângulo ou dez anos 10 anos de escravidão acho que esse que é o nome que vai mostrar esse período através por meio dessa visão por meio desse protagonismo negro mas são poucas são poucas produções nessa área e deadwood dick mergulha bem nessa nessa história a revista já começa com o personagem salvando uma uma mulher né de um grupo de mexicanos assaltantes da estrada ela ele salva única uma mulher é a única sobrevivente de um de uma carroça que foi assaltado é com cenas bastante pesadas eu não vou mostrar cenas até porque acho que o youtube não permite mexe com estupro e tal mas a garota que foi salva mais pra frente ela passa a cantar ela é uma cantora então ela faz uma música e na sua experiência de quase morte acaba pintando um cavaleiro branco ela tira 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 a etnia do seu herói do seu salvador por não sei por não admitir que foi salva por uma pessoa negra talvez e poxa a garota tá morta tá sendo ela tá sendo estuprada o companheiro dela dela foi morto ela vai ser morta, ela teve um olho arrancado e mesmo sendo salva, apesar de ser salva por um negro, ela não canta, ela não gosta de guardar na memória que ela foi salva por uma pessoa negra. E, nossa, essas primeiras são quatro, seis, primeiras seis, sete páginas com essa mensagem já vai mostrar o quanto podre é a raça humana com essa questão do racismo. Aí a gente vai levando a história, depois o Deadwood encontra uma outra pessoa, um negro, que foi atacado e ele está no meio do pasto e tal, salva o carinha, na verdade tenta salvar ele, mas ele está com a morte já decretada. E aí a história, ela se desenvolve no sentido do Deadwood manter a sua palavra de enterrar o cara num cemitério. E aí ele vai ter que enfrentar toda uma série de pessoas racistas que vão atacar ele ao menor sinal da sua presença. É revoltante, realmente revoltante. Tem várias memórias do personagem, dele lembrando momentos do passado, ou então ele contando para outra pessoa eventos semelhantes que ele tenha vivido. Esse aqui tem um encontro com o Apache, que o Apache ele chega e questiona ele, o Deadwood. Eu sei como os brancos tratam sua gente, por que você ainda os defende? Uma coisa bem pesada, realmente. Os negros são massa de manobras, são na verdade bucha de canhão, que são os primeiros a morrer nas guerras e a partir da morte deles que os brancos conseguem se sobressair e tal. E aqui vai mostrar um pouco disso nessa memória do personagem, embora tenha uma conclusão um pouco diferente do que a gente possa esperar. E esse ódio cego que a gente vai enfrentar nessas próximas páginas, nessa edição, nessa cidade suja e nojenta, tanto por causa da sujeira, da sujeira física quanto a sujeira psicológica das pessoas que vivem na cidade. Os autores acabam nos presenteando com uma sequência catártica de bang bang, com o Deadwood mostrando todo o seu poder de fogo à frente, para tentar sobreviver, mas matando geral nessa cidade. Muito legal. Uma sequência realmente empolgante que limpa a alma de todo o ódio cultivado contra o racismo que o personagem, que todos os personagens acabam sofrendo ao longo da edição. Para complementar, a gente tem alguns textos, na verdade um texto só, aqui no final, uma entrevista que é feita com o Lansdale, o cara, o escritor da história, o escritor do livro, ele foi responsável pelo argumento dessa revista, da revista italiana, mas ele já tinha trabalhado em alguns roteiros para a editora DC e além disso tem esses esboços muito legais do Pasquale de Frizenda, que, nossa, é uma obra de arte que ele nos apresenta aqui para fechar o encadernado. Muito legal, vale bastante a pena. Se eu não me engano, o preço cheio dele é R$55,00, mas com essas promoções de 30%, se pague quatro, pague três, compre quatro, eu acabei pagando menos de R$40,00 na revista. Então, gostei, valeu bastante a pena e agora eu quero saber de vocês, se vocês gostam de Deadwood, não gostam, o que estão achando desses novos títulos que a Panini está trazendo, ou seja, mais uma editora trazendo Bonelli agora em álbuns de luxo. Se o preço está razoável ou não está, eu estou deixando para as promoções porque eu não estou conseguindo bancar esse tanto de lançamento e, para mim, eu acho meio salgado. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapado do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, arroba o Presto Gaudio, comentem sobre Deadwood ou qualquer outra coisa, a gente conversa em comentários, até mais e bons quadrinhos.